Cúmplices de um resgate Nem dá tempo de impedir Ah, lasqueira, quer dizer que eu vou ter que me passar por ela Isabela vai pra escola pela irmã A Manu não veio pra escola hoje? Droga, como é que você descobriu? E Manu esquece de disfarçar Deu certo, ninguém me reconheceu Que engano Posso saber por que as duas resolveram trocar de lugar hoje? Cúmplices de um resgate Daqui a pouco No SB